O item de número 21, é um item destacado do bloco devido a um pedido de sustentação oral. São os processos 48500001276-2002 e 48500001279, também de 2002. Requerimento administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pela IDEC Empreendimentos Hidrelétricos em face de suposta ilegalidade no âmbito do processo referente ao projeto básico da PCH Matrincham. Relator diretor Tiago de Barros Correia, como eu falei, tem um pedido de sustentação oral. Em 8 de 12 de 2003, a antiga Superintendência de Gestão do Potencial Hidráulico, a SPH, analisou o projeto básico da PCH Matrincham apresentado pela empresa IDEC, tendo sido devolvido ao interessado por não estar em condições de ser aprovado para fins de outorga de autorização, nos termos do parecer técnico nº 169, de 2003, e do ofício 1006, de 2003, ambos da SPH. O projeto básico aprovado foi da concorrente da empresa Zaual, conforme o despacho 129, de 27 de fevereiro de 2004. Em 2 de 4 de 2004, a IDEC interpôs recurso administrativo em fase do ofício 1006, de 10 de dezembro de 2013, no qual a antiga Superintendência de Gestão do Potencial Hidráulico comunicou a devolução do projeto básico apresentado pela IDEC, empreendimentos LTDA. A área técnica concluiu, por meio da análise realizada no parecer 169, que o projeto da IDEC não atendia a boa técnica em nível de projetos e de soluções para o empreendimento, quanto às condições de atualidade, eficiência e segurança, de acordo com o exposto no inciso 2 do artigo 12 da Resolução 395. Em 27 de novembro de 2014, com base no direito de petição, a empresa IDEC protocolou o requerimento com o pedido de efeito suspensivo do despacho 129, endereçado ao diretor-geral da ANEL, Romeu Donizete Rufino, solicitando o julgamento do recurso de 2 de 4 de 2004, 10 anos antes, para revogar o despacho 129, de 2 de maio de 2004, revogar a desclassificação do projeto apresentado pela IDEC e reanalisar todos os procedimentos envolvendo os processos de concorrência dos projetos básicos relacionados à PCH Matrinchã. Mediante o despacho 4.669, o diretor-geral declarou-se incompetente para a análise do pedido de efeito suspensivo associado ao requerimento interposto pela IDEC e encaminhou os autos à consideração do colegiado. Em 8 de 12, o processo foi a mim distribuído. Em 30 de 1 de 2015, a IDEC protocolizou o novo requerimento com o pedido de efeito suspensivo idêntica à causa de pedido do requerimento anterior e denúncias sobre o suposto favorecimento da Zauá pela ANEL no certame da Escola do Projeto Básico da PCH Matrinchã. Em 11 de 3 de 2015, a IDEC protocolizou a reiteração dos seus requerimentos e denúncias. Mediante o despacho 710, de 18 de maio de 2015, o diretor-geral da ANEL declarou-se incompetente para a análise do pedido de efeito suspensivo associado ao novo requerimento da IDEC e encaminhou a consideração do colegiado. Em 23 de 3 de 2015, o novo requerimento foi a mim distribuído. Em 24 de 4 de 2015, a Zauá manifestou-se nos autos sobre os requerimentos da IDEC. Em 23 de 6 de 15, a meu pedido da PGE emitiu o parecer número 337. Em 26 de 6 de 2015, a pedido da IDEC recebeu os representantes da empresa em reunião na qual essa reiterou a necessidade de seus requerimentos e denúncias fossem liberados pela ANEL. Em 10 de 8 de 2015, a meu pedido, a SCG em análise dos pleitos emitiu a nota técnica número 572, de 2015. É o relatório. A ostentação oral será feita pelos senhores Rodrigo Quintana e Itamar Dias, representantes da IDEC Empreendimentos. E foram concedidos 10 minutos. Meu pedido de prazo em dobro foi indeferido? Só para constar? Foi indeferido. Foi indeferido? Então... Senhores, bom dia a todos diretores desse conceituado colegiado tão importante para o país. Eu trago aqui um caso de uma disputa ocorrida há mais de 11 anos atrás, em que, revendo esses fatos, encontramos vários indícios de irregularidades e, sobretudo, pedimos a essa agência para apuração desses fatos. O processo começa aqui, um memorando de 1998, um SPH, que falou que os dois projetos estavam em condições de serem aprovados e pediu para a SCG fazer a escolha. Esse processo nunca foi para a SCG e aí, então, no mês de novembro de 2013, a Zarval pediu já aprovação e autorização para ele. Atendendo ao pedido da Zarval, a SPH fez uma análise bem superficial e devolveu o projeto da IDEC e considerou que o projeto da Zarval estava em condições de continuar sendo analisado desde que fizesse uma complementação hidrológica. Nós constatamos que essa complementação hidrológica, a Zarval foi buscar ela cinco dias antes que a NEL solicitasse para ela. Aí, então, denunciamos isso, pedimos a apuração, inclusive ao diretor ouvidor, mas acredito que a nossa petição nem foi enviada para ele porque ela foi encartada nos autos. Depois, a SCG emitiu uma nota técnica dizendo que essa complementação hidrológica já era sabida pelas empresas desde 31 de julho de 2003, então não havia nenhuma irregularidade. Eu até queria que a SCG estivesse certa nesse ponto. Ocorre que esse parecer, do dia 31 de julho, ele informou que somente a empresa que fosse selecionada é que deveria ir buscar a complementação. Então, a Zarval, ao buscar essa complementação cinco dias antes da NEL fazer a seleção, demonstra um indício de grave irregularidade nos autos. Eu nunca vi isso aqui na agência, nunca vi a gente saber antecipadamente de decisão, de seleção. Trabalho em vários projetos de PCHs, nunca vi isso acontecer. E, nesse caso, restou materializado isso. Bom, não fosse o bastante, a IDEC foi lutar contra essa devolução. Fez dois pedidos ao próprio superintendente da SPH, ele nem analisou os pedidos dela, e nesse meio tempo foi aprovado, então, o projeto da Zarval, dia 27 de fevereiro de 2004. A segunda informação de que não iria rever a análise da IDEC foi informada para ela, no final do mês de março. Contra isso, ela apresentou uma petição ao diretor-geral, José Mário Ábido, e essa petição nunca foi encaminhada para a diretoria. A diretoria nunca tomou conhecimento dessa petição, essa petição foi arquivada. Posteriormente a isso, então, os nossos pedidos, primeiro, centram-se de que houve uma irregularidade no arquivamento ilegal dessa petição enviada ao diretor-geral, que nunca foi analisada. Depois disso, isso com relação ao projeto da IDEC. Depois disso, nós constatamos que a SCG passou a exigir documentos para a expedição da outorga da PCH Matrichan para a Zarval. E a Zarval sempre protelou a apresentação desse documento, e não apresentou até hoje. A outorga dessa PCH não foi expedida até hoje, passados 11 anos da aprovação do projeto básico dela. E com base nisso, então, pedimos a aplicação do artigo 11 da resolução 395, que está bem caracterizado a formação de reserva de potencial. Os documentos que eu estou mostrando aqui, demonstram sempre a superintendente Rosângela Lago pedindo os documentos, e a Zarval sempre protelando a apresentação dele. Aqui vários ofícios da superintendente Rosângela Lago solicitando documentos para a outorga de autorização, e a Zarval sempre protelando a apresentação desse documento. Estranhamente, esse processo, no ano de 2005, sem que fosse expedida a autorização, ele foi enviado para a SGH, sem nenhuma explicação, dizendo que tinha problemas no projeto básico dele. Daí então, a Zarval apresentou novamente o projeto, e desde então esse processo ficou morando lá na SGH. Sem que fosse expedida a outorga na SCG, ficou morando lá. E aí então começou, aqui ó, aqui a Zarval apresenta novamente o projeto dela, corrigindo itens do projeto básico, que tinha sido aprovado lá. E aí então ela passa, de uma forma bastante inusitada, a apresentar relatórios de atividades para a SGH. Esses relatórios, senhores, eu tramito e transito bastante com o projeto de PCH aqui, sabemos todos que são devidos à pós-autorização, e são devidos para a SFG, que é quem cuida da fiscalização da implantação da geração. A SGH não tem nada a ver com o relatório de atividades de desenvolvimento mensal. E aí então a Zarval passou a apresentar mensalmente os relatórios de atividades para a SGH. Em clara manobra para fugir da autorização, e manobra também para que não fosse contabilizado o seu prazo de outorga. Aqui ó, dia 5 de 10 de 2009, a Zarval apresentando relatório para a SGH. Depois novamente, dia 4 de 1 de 2010, depois dia 16 de abril de 2010, ela vai representando relatório de atividades completamente regular. Eu vi que o próprio diretor ia acolher a nota da SCG, o diretor relator, dizendo que a Zarval foi uma empresa diligente em se antecipar as ações da NEO e requerer. Mas parece que ela só foi diligente lá, lá atrás, na época da seleção. Depois acabou a diligência dela. Depois ela esqueceu que tinha que apresentar documentos para a outorga, nunca mais requeriu essa outorga perante a NEO e veio enrolando para apresentar esses documentos. E isso já se passaram 11 anos. Então nós entendemos que está bem caracterizada a formação de reserva de potencial, nesse caso, a ensejar aplicação no artigo 11 da resolução 395. E com relação ao projeto da Zarval, diante dessas irregularidades todas que houveram com indícios de informação privilegiada, não levaram conhecimento da diretoria àquela petição que foi protocolada em 2 de abril de 2004, nós entendemos que a NEO devia apurar essas regularidades, anular o registro da Zarval e apurar essas regularidades, e se constatar que foram realmente, os indícios comprovam que houve fraude, que houve ilegalidades nesse processo, uma nova análise do projeto da IDEC. A IDEC tem como sócio-proprietário o senhor Itamar, que está aqui do meu lado. É um senhor bastante experimentado, um engenheiro formado na década de 60, na Universidade Federal de Minas Gerais, construiu várias usinas no estado de Mato Grosso, vários projetos passaram na mão dele, foi diretor da rede CEMAT por muitos anos, e não seria, nobres diretores, não seria nesse caso que ele erraria, da forma como foi devolvido o projeto dele, de uma forma totalmente legal, e deram sequência na análise do projeto da concorrente Zarval, que tinha graves irregularidades. Isso foi colocado na petição do diretor-geral, mas nunca foi enviado. Paulo, vou pedir para você colocar o projeto da SACRE 2 só aí, só para a outra apresentação. Senhores, só para efeito de demonstração, o senhor Itamar, próximo dessa região da PCH Matrinchã, o senhor Itamar projetou essa usina, que é a PCH SACRE 2, uma bela usina, em operação já há cerca de oito anos, e então ele conhece bem toda a geologia, toda a formação desses rios que compõem essa região, e não seria, não seria, digo isso com franqueza, não seria nesse caso que ele erraria tanto. O senhor Itamar fez vários projetos, e essa devolução, ela foi muito forçada, diretores. E esses fatos que relatei nos meus pedidos, ele demonstra que alguma coisa tinha aí para poderem fazer essa rio. E salvo que nessa época, salvo engano, eu não me lembro de terem feito seleções dessa forma, de devolver um projeto e continuar com o outro. Até hoje, a SCG está fazendo seleção desse projeto da 395, com base no critério fundiário. Essa sequência de atos foi totalmente forçada. E o que eu peço aos senhores é que determine a apuração desses fatos. Determine a apuração, vamos chegar à verdade real do que aconteceu mesmo, tomar o depoimento das pessoas que estão envolvidas nisso, saber por que esses requerimentos foram feitos antes que a NEL solicitasse. No dia 5 de dezembro, não tinha sido nem feita seleção, a Zerval já estava indo pedir dados complementares para a SEMAT, e a seleção viria cinco dias depois. E o que eu encontrei ainda de ontem para hoje, relendo esse processo, é que o projeto básico foi aprovado dia 29 de fevereiro de 2004, publicado no dia 1º de março. No dia 2 de março, a Zerval já veio apresentando alguns documentos, com certidões todas retroativas. Ela parece que está caracterizada também que ela já sabia que ia ser aprovado o projeto dela. Então, peço a sensibilidade dos senhores para apurar esses fatos. São fatos graves. Fiz denúncia na ouvidoria. Infelizmente, acho que até então não foram tomadas providências. Para que seja feita justiça, nem que seja passado os 11 anos atrás, mas que o que dá em sejo a possibilidade dos senhores fazerem essa apuração, é o fato de que a Zerval até hoje não apresentou esses documentos para tirar a otorga, merecendo a cassação do registro dela. É o que eu peço e obrigado pela atenção dos senhores. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 337 de 2015, opinando pela intempestividade do recurso. Sucessivamente, também deve ser reconhecida a decadência do direito da ANEL de anular os atos da extinta SPH, uma vez que se passaram mais de 5 anos da prática desses atos. E ainda que superada as preliminares, no mérito, a Procuradoria opinou pelo indeferimento do pedido, visto que não ficou demonstrada a falta de isonomia no tratamento dos agentes. Trata-se aqui de requerimento de denúncia da IDEC, interposta em face da seleção do projeto básico da Zerval, conforme o Espaço 129, de 27 de fevereiro de 2004, para implantação e exploração da pequena central de elétrica Matrinchã, localizada no rio Ponte de Pedra, sub-bacia 17, na bacia hidrográfica do Rio Amazonas, no município de Campo Novo, do Paricis e de Amantino, no estado de Mato Grosso. Preliminarmente, em seu requerimento, a IDEC informa que existe recurso interposto desde abril de 2004, ainda sem decisão. Em análise detalhada da questão, a PGE verifica que, de fato, o recurso mencionado não foi encaminhado à diretoria pela SGH à época. Deve-se notar, entretanto, que a falta de apreciação do recurso somente foi atacada pela peticionante após 10 anos da sua interposição. Nada obstante tal recurso não preenchia condições para seguimento, haja visto a ter sido interposto intempestivamente, como demonstra-se a seguir. A IDEC interpôs o recurso administrativo em 2 de 4 de 2004, em face do disposto no ofício 1006 de 2003, de 10 de dezembro de 2003, no qual a antiga superintendência de gestão de potenciais hidráulicos, atual SCG, comunicou a devolução do projeto básico apresentado pela IDEC, por conta do disposto no despacho 129 de 27 de fevereiro de 2004. O aviso de recebimento atesta que o ofício 1006 foi recebido pela IDEC na data de 11 de 12 de 2003, a recorrente solicitou vista dos autos em 16 de 12 de 2003, conforme certificado pela SPH, e assim sendo, o prazo para interposição do recurso administrativo teve início em 12 de 12 de 3 e foi suspenso em 16 de 12, com pedido de vista dos autos nos termos do parágrafo 5º do artigo 41 da resolução 233. Portanto, o prazo correu do dia 12 até o dia 15 e durante 4 dias, restando outros 6 dias a serem computados após a concessão de vista dos autos que ocorreu em 13 de 1 de 2004. Logo, o prazo para interposição do recurso administrativo encerrou-se no dia 19 de 1, tendo em vista que a IDEC somente apresentou recurso administrativo em 2 de 4, e este é intempestivo conforme se queria demonstrar. Em relação ao mérito de plano, é preciso pontuar que tanto parecer a nota técnica mencionados no relatório foram desfavoráveis ao pleito da IDEC. Entendo que a questão apresentada pelo peticionante tem duas vertentes. A primeira seria a suposta falta de isonomia da qual se teria sido vítima, mas já visto que o projeto concorrente ter sido escolhido sem que também lhe fosse concedido prazo para complementação de informações. A segunda se refere às denúncias na quais a IDEC alega que houve favorecimento indevido do seu concorrente por parte da ANEL. Quanto a primeira interessada do argumento que a SPH efetuou a devolução do seu projeto básico, se ao menos oficiá-la na direção de providencial aditamento ou complementar os tópicos que entender ou não preencher ou atender as diretrizes por elas fixadas. Ocorre que não havia qualquer sentido a notificação desejada pela IDEC e o seu projeto básico não estava em condições de aprovação, ao contrário do de seu concorrente, o qual requeria apenas uma complementação. Veja que trata-se aqui de um certame em concurso no qual há requisitos mínimos para que o candidato possa avançar de fase. No momento aprazado pela análise, o projeto da IDEC não atendia até os requisitos mínimos para a progressão, não havendo complementação que pudesse sanar tal vício. Este fato é tão crítico no deslinho da questão que, ainda que o projeto da Zaval tivesse sido rejeitado, mesmo assim, o projeto da IDEC não poderia ter sido aproveitado por insuficiência técnica, o que posicionava abaixo dos requisitos mínimos necessários para a análise. Daí, não consigo detectar qualquer ofensa ao princípio da isonomia no presente caso. Ao contrário, constato que o princípio foi aplicado de forma exemplar na medida em que as empresas em situações diferentes foram tratadas de forma diferente na medida dessas diferenças. Quanto às denúncias da IDEC, a IDEC argumenta que a Zaval deveria ter sido indevidamente beneficiada no certame e que a prova seria a cronologia dos eventos. A questão básica levantada pela IDEC seria a de que a Zaval em 5 de 12 de 2003 teria iniciado seus contatos com a CEMAT na busca dos dados hidrológicos antes mesmo da expedição do ofício 1007 de 10 de 12 de 2003 o que informava aos concorrentes da necessária apresentação dos referidos dados hidrológicos complementares. No entanto, não assiste qualquer razão à IDEC nesse quesito também. Em apertada síntese ocorre que a necessidade de complementação dos dados hidrológicos era de conhecimento dos dois concorrentes conforme se constata dos pareceres técnicos 150 de 2003 e 164 também de 2003 ambos de 31 de 7 respectivamente aplicáveis à IDEC e a Zaval. Ocorre apenas que a da Val foi a cada das informações enquanto a IDEC se manteve inerte esperando o deslinde para saber qual projeto seria escolhido. O fato da Zaval saber que na hipótese de ser escolhido teria que ter essas informações para mim me parece normal a nota técnica já existia era pública nos autos e se ela quis ser diligente naquele momento não é prova de irregularidade. Fica óbvio que não houve portanto tratamento preferencial a qualquer de certamistas por parte da ANEL. Há ainda uma argumentação da IDEC de que a Zaval teria feito uma espécie de reserva de potencial hidráulico uma vez que não construiu a usina. Quanto a isso a STG já testa que a Zaval sempre buscou fazer frente às exigências da ANEL e dos demais órgãos envolvidos apresentando e mantendo atualizada a documentação necessária para a otorgra. Daí não há que se falar em reserva de potencial uma vez que a não construção decorreu de razões fora do controle da Zaval. Adicionalmente a SCG lembra que a implantação de usinas com as características encontrou dificuldade nos últimos anos em razão de vários problemas desde os econômicos até os ambientais que afetaram diversos empreendimentos e não apenas a PCH matrincham. Daí fica descartado qualquer favorecimento a Zaval ou ao contrário do alegado pela peticionante. Pelo exposto não toca razão a peticionante no sentido no que diz respeito aos seus requerimentos e denúncias tendo todo o procedimento relativo à escolha do projeto base da PCH matrincham ocorrido de forma regular. Em face do exposto considerando que consta os processos 48500-0012-76 de 2002 dígito 63 e 48500-0012-79 de 2002 dígito 51 voto por conhecer e negar provimento aos pedidos interpostos pela IDEC e empreendimentos hidrelétricos LTDA relativamente à hierarquização dos projetos base para a implantação da PCH matrincham constante no despacho 129 de 27 de fevereiro de 2004 é o voto. Em discussão? Bom, eu acho que no mínimo é estranho, quer dizer, nós estamos desde 2004 que foi comprovado em vários pontos que após ter sido aprovado esse projeto dessa empresa Sarval não apresentou a documentação necessária para a otorga durante um bom tempo depois voltou-se para a SGH e esse processo nós temos aí vários pedidos pelo que relatou o representante da empresa e na verdade ele mostrou na verdade documentos da agência que não foram tratados embora que nesse momento segundo a procuradoria está como intempestivo mas eu entendo que o processo não está eu acho que não está muito muito bom dentro da agência tem denúncias que não foram totalmente esclarecidas eu fico preocupado que nós em outros casos como quando o agente não fez não fez a entrega de documentação nós revogamos em vários casos porque pela demora de apresentar a documentação pela demora de principalmente para o caso da outorga em vários casos com pouco mais de 60 dias nós temos revogado esse caso ele passou anos no mínimo um ano primeiro menos depois que foi aprovado na SPH que foi lá para a SCG no caso na época a superintendente Rosângela solicitou e isso não foi sequer revogado a aprovação desse projeto básico e disponibilizado os eixos eu vejo que para dirimir esse assunto seria bem interessante se nós revogássemos esse ato de aprovação do projeto e disponibilizasse o eixo para que realmente voltasse a estaca zero para dirimir esse problema porque eu vejo que aparentemente tem alguma fumaça de bom direito do lado do agente fico preocupado porque como sempre quando tem disputa elas ocorrem de maneira bastante complicada e esse caso parece ser bem complicado porque nós estamos desde 2004 com o projeto de uma usina que deveria já estar construída nem sequer foi temos autórgada aqui dentro da agência ainda por motivo de disputa embora eu entendo que intempestível mas se nós temos alguma coisa de legalidade nós temos que rever eu tenho essa preocupação senhores diretores bom dia estava fazendo a defesa de um trabalho do qual sou autor junto com meu assessor Alex Alves no congresso da ABAR daí justifico a minha chegada só agora ao plenário não acompanhei a leitura do relato do doutor Tiago não acompanhei a sustentação oral promovida pelo agente mas recebi recebi o material os informes que a gente encaminhou sobre o caso e eu também recebi em reunião semana passada bom eu acho que esse esse é um caso que merece a atenção do órgão regulador primeiro porque e aqui me me perdoem se eu pecar com as datas porque eu não pude acompanhar o relato do doutor Tiago se não me engano é um projeto básico aprovado em 2004 não é isso? um projeto básico aprovado em 2004 em que a resolução vigente à época que dirimia esse assunto a 395 dizia que após um mês da aprovação do projeto básico o empreendedor deveria apresentar os documentos as certidões para com o intento de obter a outorga esse era o procedimento da SCG transcorrido um mês a documentação não foi encaminhada pelo empreendedor a superintendência mandava um ofício informando que já tinha transcorrido o prazo regulamentar e que mais uma vez demandava os documentos e se fim do mais um mês não encaminhasse o processo seria arquivado nós estamos em 2015 transcorreram-se 11 anos e esse processo até hoje não foi concedida a outorga e aqui eu lembro dois exemplos da ANEL o primeiro na época doutor Romeu doutor Kelman diretor geral se eu não me engano foi 2007 não era isso? 2007 isso aqui de memória a ANEL deflagrou um plano para caçar todas as outorgas de autorização concedidas aos agentes que não estavam em plantação esse agente não foi incluído não foi incluso nesse rol de atuação da ANEL por quê? porque ele não detinha a outorga ele não detinha a autorização mas o efeito prático é o mesmo o agente está com um projeto básico aprovado usar aquele termo que ficou consagrado na ANEL sentar em cima da cachoeira está sentado em cima da cachoeira desde 2004 nós estamos em 2015 e nada foi feito e naquela época ele saiu do radar de atuação da agência porque nós pegamos as resoluções com ato normativo e daí por uma questão de lapso ninguém lembrou e o agente não entrou nessa ação e depois eu fui relator estou tentando resgatar aqui até com minha assessoria salvo engano foi final do ano passado início desse ano de um caso idêntico era um potencial que estava otorgado para a CESP de São Paulo era um potencial hidrológico otorgado para a CESP de São Paulo lá em 2005 otorgado não um projeto básico para a CESP e a CESP até agora se não me engano foi começo desse ano final do ano passado 14, 15 transcorrido 10 anos a CESP não apresentava a documentação desse projeto e tinha lá a intenção de fazer e falava olha 10 anos não tem como mais até a instrução está defasada um projeto que foi aprovado em 2004 esse projeto tinha sido apresentado aqui em 2002 nós já evoluímos bastante no rito da SGH culminando até com a última reunião administrativa aprovamos o que podemos chamar da nova constituição do setor de IPCH com as novas novas de inventário e projeto básico então o encaminhamento de não acatar o recurso do agente essa questão eu não vou entrar no mérito porque eu não me aprofundei se a gente tem razão ou não mas eu me detenho uma questão fática se eu não acato o recurso ou seja e mantenho esse agente com o projeto básico aprovado é um agente que está desde 2004 nós estamos analisando isso em 2015 e estamos ainda encaminhando para que ele se preserve o seu projeto básico eu acho que nós deveríamos adotar o mesmo encaminhamento que esse colegiado quando apresentei o voto foi aprovado por unanimidade deu análogo ao caso da SESP ou seja revoga o potencial para todo mundo e começa de novo já sobre as novas regras sobre as novas regras de garantia que agora a bolsa faz gestão diretor Tiago eu não vou opinar aqui sobre o recurso se tem razão ou não porque eu não tenho condições de profundidade de fato não acompanhei o tema mas manter a outorga com o atual detentor também não acho adequado esse agente teve 11 anos para obter essa outorga e não obteve a agência fez um procedimento em 2007, 2008 caçamos todas as outorgas esse agente não entrou no procedimento porque não tinha ato era só projeto básico então acho que deve ser revogado o projeto básico a consequência dessa instrução e está aberto o eixo para qualquer competidor interessado não é possível continuar preservando um agente sentado em cima do potencial hidráulico bem de fato a descrição dos fatos pela IDEC é bastante impressionante e o prazo demorado também grita aos olhos do bom senso o que ocorreu aqui foi que de fato é um processo bastante antigo que ele ficou dormindo durante 10 anos talvez fora do radar da agência não nego o fato mas que nesses últimos 4 meses foram solicitados a parecer da procuradoria e uma nota técnica e uma da SGH o parecer e a nota técnica visavam atacar 3 pontos primeiro houve tratamento diferenciado segundo houve irregularidade e terceiro a Zaval permaneceu inerte e merece perder o eixo a resposta para essas perguntas foram dadas pelo parecer 337 e pela nota técnica da SGH agora bem recente de 10 de agosto a 572 e elas concluem de uma maneira harmônica que não houve tratamento diferenciado não houve irregularidade e o agente Zaval não permaneceu inerte ok mesmo a não permanência inerte por 10 anos é suficiente para revogar o eixo pode ser um entendimento mas o fato é que foi feita uma análise aprofundada recente dos autos olhando tudo que foi colocado e nós tivemos toda a tranquilidade e a cautela de olhar isso inclusive porque se tratava de uma denúncia os agentes foram recebidos e os fatos que eu aqui defendo eu simplesmente estou acompanhando aqui o entendimento da Procuradoria e da SCG eu de fato não tenho conhecimento técnico suficiente para saber se o projeto poderia ou não ser acatado mas a posição formal da área técnica que não havia condições o único apto era o projeto da Zaval e que a Zaval manteve esse período todo de 11 anos de uma certa maneira ela está se mexendo ela não consegue sair do lugar mas está fazendo algum esforço então eu mantenho ainda o meu entendimento aqui original do voto no sentido de negar provimento e não revogar o eixo eu acho eu acho que bem como o André disse lá atrás sentava-se na cachoeira porque não tinha custo de um tempo para cá a diretoria da ANEL tomou uma decisão que qualquer qualquer eixo tem que ter custo e o ter custo faz com que as empresas sejam extremamente mais diligentes e nos forcem também a sermos diligentes porque está tendo está tendo dinheiro envolvido dinheiro para garantir aquele ponto então a partir do momento que você tem um processo que tem 11 anos e ele não tem custo nenhum eu acho que a empresa está procurando a melhor oportunidade para que ela possa desenvolver ou comercializar esse 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 eixo eu eu continuo com a mesma posição de que deveríamos revogar sim o ato e disponibilizar o eixo e aí com todas as regras novas vai ter que aportar garantia quem participar faz-se nova análise e pronto se a Zerval ela for porque ela já vai estar com o processo praticamente pronto se ela for diligente ela apresenta com as correções apresenta com todos os custos inerentes que vão ter que ser arcados e vai ser dado novo registro para eles sem problema nenhum bem nessa linha assim eu também fiquei evidentemente sensibilizado com os argumentos que foram apresentados na sustentação oral mas como o Tiago disse essa questão foi objeto de análise pela até a SCG que sucedeu lá nas competências da SGH desculpa e uma análise bem recente e também da procuradoria então ainda que eu tenha ficado sensibilizado com os argumentos parece que eles foram enfrentados no próprio voto do relator agora uma outra questão que os diretores de jurosa e André estão colocando que me parece relevante não sei o que que parece a vocês talvez então talvez não esteja hoje o processo instruído que autoriza essa ideia da revogação porque não foi dado o devido processo talvez um encaminhamento nessa decisão o Tiago não sei o que que lhe parece de uma orientação de abrir imediatamente um processo com vista a analisar essa questão da possível revogação que aí tem que dar o direito ao contraditório ampla defesa tem que respeitar o devido processo talvez o processo não esteja preparado nesse sentido mas dado esse incômodo e que sugere esse tempo muito dilatado de não ter viabilizado a outorga desse aproveitamento talvez possa encaminhar no sentido de instruir um processo com vista a e aí tendo o devido processo será analisado todos os argumentos da Zerval que possa ter em relação a isso não sei o que que lhe parece não encaminhar a decisão nesse processo que eu acho que não está instruído nem autorizado para permitir isso tudo bem esse lado sim porque ele teve a Zerval teve chance de dar as contras-razões aqui mas não especificamente sobre essa questão ela tangenciou a área técnica tangencia também mas um processo específico para isso tudo bem não me oponho não Tiago ainda só na questão de mérito no paráfio 41 do voto tem uma menção a uma análise da SCG onde diz que a SCG lembra que a implantação de usinas com essas características encontrou dificuldade nos últimos anos em razão de vários problemas desde econômicos até ambientais até para justificar o atraso eu só gostaria de rememorar que essa sensibilidade a questões econômicas esse colegiado nunca teve a gente entende que isso é conta e risco do agente e diante desse fato eu me lembro que era muito comum essa análise no que diz respeito às usinas de biomassa do setor sul calcoleiro que tiveram problemas e pediam para postergar a entrada em operação e nunca trouxe sensibilidade a esse colegiado e até as manifestações da procuradoria todas são uníssonas na linha de que a questão econômica é de conta e risco do agente e é um argumento que não justifica o fato de ter um atraso e no caso aqui que nós estamos apreciando tão longo de 11 anos agora eu acho que de fato a instrução não é para revogar até porque tem que ser feito devido ao processo legal a exemplo do que fizemos no caso da SESP que eu mencionava que era a usina São José com 19 megas e a gente fez todo esse processo deu o contraditório e depois também transcorrido um longo período temporal a gente revogou o projeto básico a gente deferiu o pedido de outorga e determinou a SGH que tomasse então foi em 2014 que ainda era SGH que a SGH adotasse as provivências necessárias em ativação do projeto básico eu não sei se como decorrência da decisão poderia fazer algo no mesmo sentido que inicie o processo de contraditório para revogar o projeto básico o ideal seria abrir isso sobre as novas regras sobre os aportes de garantias hoje que todo e qualquer agente está sujeito para esse caso devido até o marco lapso temporal de mais de 11 anos ok então Tiago não sei se compreendi corretamente aí você incorporaria no seu encaminhamento essa sugestão essa encomenda digamos assim o voto seria alterado para conhecer e negar provimento aos pedidos interpostos pela IDEC relativamente a arerquização do projeto básico e determinar que a SCG instrua o processo com vistas a verificar a necessidade e conveniência e oportunidade de revogação do projeto básico do projeto básico ok acho que isso concilia não é isso eu vou doer aqui Tiago até para auxiliar na redação que a gente adotou para acesso é o seguinte determinar a SCG que adote as providências necessárias a inativação do respectivo projeto básico e a disponibilização do eixo do aproveitamento ao público intimando a empresa né Zerval que se manifeste nos autos visando a preservação das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sim essa redação assim não é com vistas a disponibilizar é verificar se vai ser é verificar se vai ser correto porque tem que garantir o contratório mas eu puxo daí na hora de escrever né a gente pode para promulgar o resultado a gente vai instruir a determinar a SCG instrua o processo com vistas a verificar aí tem que a defesa supõe que ele pode ganhar também tá bom ok então em votação eu voto com o relator com as modificações que foram sugeridas também voto com o relator com as modificações também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a doutoria decidiu por conhecer e negar provimento aos pedidos interpostos pela IDEC empreendimentos e da Eletra Limitada relativamente a erguização do projeto básico para implantação da PCH Matrinchã constante do despacho 129 de 27 de fevereiro de 2004 e também determinar a SCG que abra um processo tendente a revogação do projeto do do projeto básico da aprovação do projeto básico como é que é do projeto básico e essa instrução então seja submetida a diretoria para a deliberação quanto a revogação ou não do projeto próximo item